Aqui é aonde a gente faz. E como eu disse lá no começo, a gente faz exclusivamente nas regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio e de Campinas, porque a gente tem um share muito baixo dessas regiões. Dá para a gente crescer bastante olhando para frente e sem ter que olhar novos mercados. É onde está a maior demanda, é onde está a maior PIB também, renda per capita do país. Eu acho que é por aí que a gente traça a nossa estratégia, tá, Carlos? Só para ter alguns números aí, no final do terceiro TRI, então, a gente tinha 19.500 unidades em construção, sendo 64% delas em São Paulo e 36% no Rio. Legenda Adriana Zanotto